Olha, Israel, é até fácil de falar, porque se você vai em uma das redes de postos Sete Mares, o atendimento é assim, tá? Em todos os postos. A Cris já está aqui, por quê? Porque o atendimento lá, o seu é no Marezias. O meu é no Sete Mares. No Sete Mares. No Sete Mares. E ela sabe do que a gente tá falando. Cris, seja bem-vinda. É verdade. Obrigada, Mare. Uma excelente semana pra todos que nos assistem. E é o nosso lema, né, Mare? Com certeza. Produtos de qualidade com excelência em atendimento. Parabéns, seu Lagoinha. Fico muito feliz que isso chegue até nós, né? E olha, o assunto de hoje é o tal do líquido de arrefecimento. 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 Olha aí, gente. Eu tava aqui nos bastidores, eu falei, Cris, eu nunca consigo falar. Não, falava do radiador, o líquido do radiador, que vai ser bem fácil. Exatamente. O pessoal que tá em casa sabe o quanto é importante, né, Cris? É verdade. Na sexta nós terminamos comentando que as conveniências estavam abertas pra você ir lá e completar o seu líquido de arrefecimento. É verdade. Eu vi muitas perguntas, Mare, sobre isso, né? O que seria o líquido de arrefecimento, Cris? Aí eu falei, pô, é uma boa pauta pra mim levar na segunda-feira. Sim. Não é? O líquido de arrefecimento, gente, quando acontece a combustão do combustível, né, quando a gasolina cai lá, impulsionada através da bomba injetora até as cavidades e ocorre aquela explosão, o veículo ter, né, em movimento, é muito alta temperatura. Então, o líquido de arrefecimento, ele serve pra refrigerar o motor enquanto esse combustível está sendo queimado ali, trazendo essa alta temperatura, pra não ter danos maiores ao veículo devido à alta temperatura. Olha, gente, então, ó, já falou, né, é importante. A gente tava conversando sobre as cores, né? Sim, os aditivos, eles têm concentrados, tá? Os concentrados, eles servem mais pra você substituir todo o líquido, né? Lembrando, Mari, que aqui tem a água desmineralizada. Não pode ser colocada água torneral, viu, gente? Olha aí. Porque tem cloro, então tudo isso traz partículas e traz prejuízos ao seu líquido de arrefecimento, né? As cores vai por montadoras. Tem montadoras que usam verde, tem montadoras que usam azuis, rosa, amarelo, né? Mas quase todos têm a sua função de trazer lubrificação pras partes plásticas e de mangueira, né? Pra não deixar aquele ressecamento trincar e quebrar tudo, né? Porque é alta temperatura ali. Muitos componentes são de plástico e muitos também são as mangueiras, né? Então isso tudo circula muito quente ali, acima de 100 graus, por exemplo. Quando a ventoinha é acionada e o circuito do radiador começa a girar lá pra refrigerar o sistema, é acima de 100 graus, então... Olha aí. E aí devido à qualificação do seu veículo, a cor correta é bom você olhar no manual do seu carro, né? Pra não ter dúvida. E além do... Lá a gente não troca, tá, gente? Lá a gente só completa. Então a gente tem o concentrado, mas também tem o diluído. Aí o diluído você já pode só completar, porque o seto é porcentual de 50% água desmineralizada e 50% o aditivo concentrado. A partir dali, você vai só olhando e completando com o que já é misturado, né? Que já é diluído. Eu já vou depois entrar lá, porque assim, a Cris dá aula, eu chego em casa e passo pro maridão, né? Quem não entende, fala, meu Deus, é muita coisa. Mas calma, lá nas nossas lives você consegue ver tudo e consegue assistir de novo, pra passar aí pro maridão e pra passar também, pra entender como que funciona o seu carro. Aqui, motor. Aditivo para o motor. Aqui, radiador. Radiador. E aqui a água desmineralizada. Desmineralizada. Ela é um trava-língua mesmo. Rede de postos Sete Mares, você encontra tudo isso e lembra do que a gente tava falando, o atendimento lá é qualificado. Pode passar em uma das redes, né? Em um dos postos aqui. Sim, temos quatro lojas. Vamos firmar as lojas? Vamos. Atlantique, Maresias, Sete Mares. E o Maré. Que é o meu chonozinho, né? É a minha casa, gente. E o novinho, o posto Maré. Maré. Então, ó, passem um desses. Fala que você viu a Cris aqui dando uma aula e já sai. Pode ir lá, gente. Se vocês querem ter mais conhecimento, são muitos anos de casa, né, Mari? Casada com mecânico há muitos anos. Então, a gente tem muito conhecimento da parte de motor, da parte de combustão. Então, é muito pouco. É três minutos pra trazer pra vocês um pouquinho do conhecimento que a gente tem ao vivo. Então, a gente trava a língua, né? Na água desmineralizada. No líquido de arrefecimento. No líquido de arrefecimento. E faltam informações que eu gostaria de passar pra vocês. Passam lá que eu vou conversar com vocês e tomar aquele cafezinho.